Como todo mundo sabe, eu sou um grande fã da NBA, uma das ligas mais competitivas do mundo, do esporte, por terem jogadores de muita qualidade, muita personalidade. Tive a oportunidade de ver Lebron James, Westbrook, James Harden, Chris Paul, pessoalmente, em jogos, e eu tento me inspirar neles também para levar para o meu esporte, que é o futebol. O meu próximo objetivo é ir para a cidade de Oklahoma, para assistir meu time lá no ginásio deles, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Tchau. 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 Tchau.